Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje nós vamos instalar aqui o Fermata Auto 1.8.5 e vamos testar o novo recurso que é o comando de voz. Vamos configurar também o aplicativo de espelhamento de tela chamado Screen to Auto. Vamos instalar também os extras para Android Auto, onde vamos personalizar a barra do Android Auto, as cores e os papéis de parede. Então fique comigo até o final deste vídeo. O primeiro passo pessoal é abrirmos aqui a Play Store e vamos pesquisar por Android Auto. Vou abrir ele aqui e reparem em novidades que a versão atual é a 6.9 até a data deste vídeo, mas também está funcionando na versão 7.0. Vou clicar em voltar e vamos instalar aqui agora na Play Store um aplicativo chamado Substratum Lite. Este aplicativo é responsável por receber os aplicativos extras para Android Auto. Vou clicar em instalar e já vamos clicar em abrir. Vamos conceder aqui as permissões. Vou clicar aqui em conceder. Lembrando pessoal que estes aplicativos que nós estamos instalando neste vídeo aqui é somente para quem tem root no aparelho celular. Se você não tem root, eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo para você fazer as instalações. Clico aqui em próximo, vou ativar aqui esta função, próximo e confirmar. Então o aplicativo já está instalado. Repare que não tem nada aqui de pacotes ainda. Então agora pessoal, vamos fechar aqui o aplicativo Substratum e vamos abrir aqui um link aonde que está os extras que a gente vai baixar. Lembrando que este link vai estar na descrição do vídeo. Após você baixar o link, repare que a versão aqui é a 5.1 de 9 de março. Mas nós precisamos da versão 7.0, que é a versão que saiu mais recente. Como que vai fazer? Vai clicar nesses três pontinhos superiores à direita. Vai clicar aqui e ativar esta opção para computador. Após isso, você vai clicar aqui em Extras-Release, nesse nome em azul. Clicou ali pessoal, você vai arrastar a tela aqui para a esquerda e vai aparecer aqui a versão 7.0. Você vai clicar nela e descer um pouquinho abaixo aqui, vai aparecer a versão 7.0. Vou clicar aqui para fazer o download e na sequência vamos clicar em Abrir. Feito isso, ele já vai solicitar aqui para fazer a instalação e na sequência vai adicionar dentro do nosso Substratum Light. Vou clicar agora em Abrir. Repare que ele já carregou o Substratum Light e adicionou. Agora nós vamos fazer a instalação aqui do pacote de papel de parede. Abri aqui o papel de parede, lembrando que o link vai estar na descrição também. Neste caso, você pode utilizar essa versão aqui 3.1 mesmo, que ainda não teve novas atualizações. Você vai descer aqui até o final e vai ter aqui a opção WPA4. Beleza? Eu vou baixar essa primeira opção aqui, que é um geral. Se você quiser baixar pacotes de papel de parede de esportes aí, você pode baixar também. Vou clicar aqui para fazer o download. Vou clicar agora em Abrir e fazer aqui a instalação. Clicamos em Abrir. Agora, pessoal, vamos fazer aqui as configurações do aplicativo de papel de parede e dos extras. Vou começar aqui pelo papel de parede. Vou clicar em Wallpapers. Vou clicar aqui em Continuar. Aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você clica em Selecionar Background, repare que tem vários papel de parede aqui. Mas você não sabe qual é qual. Tranquilo? Eu vou mostrar para você aqui, acessando um novo site que eu vou deixar na descrição. Onde que contém todas as imagens que estão naquele pacote de papel de parede. Por exemplo, se você quiser fazer a instalação deste aqui, você segura apertado em cima e vai te mostrar o nome ali. Abstract Planeta. Então, você volta naquele aplicativo e faz a pesquisa que você vai encontrar ele lá. Da mesma forma em qualquer um dos papéis de parede aqui. Tem muitos aqui, pessoal. Então, eu vou voltar agora lá para o aplicativo Substrato e vou pesquisar aqui a imagem que nós localizamos lá. No meu caso, foi esse Abstract Planeta. Selecionei ele. Vou clicar aqui para marcar as camadas. E vou clicar aqui embaixo em Select, Install Select. Então, a camada foi adicionada. Precisamos aqui reiniciar o aparelho depois para ativar ela. Vou clicar agora para ativar aqui os extras. Ativei ela. Vou clicar aqui em Continuar. Então, aqui, pessoal. Para quem ainda não sabe, tem outros vídeos no canal mais antigo aí. Que eu detalho aí a todas as informações aqui. Tranquilo? Então, eu vou alterar aqui o Navibar. Eu vou colocar uma cor aqui do meu gosto. Tá? Vou colocar aí um azulzinho mesmo. Beleza? Aqui no Navibar Widget, onde vai ficar aquele player de música tocando, eu quero deixar uma outra cor aqui. Vamos deixar aí um mais clarinho. Tá? A dimensão do menu, eu quero deixar, pessoal, com 0.5. Então, eu vou deixar aqui, ó. Navibar 0.5. Então, a barra do Android Auto, ela vai ficar bem mais fina ali. Tá? Então, com isso, você vai ter um ganho de tela maior. Tem uma opção aqui, pessoal, de colocar aí, só aquele pontinho ali do Android Auto. Porém, ainda está com uma incompatibilidade aí, segundo os desenvolvedores. Tudo bem? Então, por enquanto aí, estamos utilizando o Navibar 0.5. Aqui embaixo, pessoal, vamos utilizar aqui, ó. Aqui que eu comentei, pessoal. Se você fosse utilizar só aquele pontinho, você ia ter que ativar essa opção aqui, ó. É... Onibotm L. Beleza? Ele ia ficar só com o botãozinho ali à esquerda. No meu caso aqui, eu vou utilizar aqui, é... Essa opção aqui, ó. É... Vamos ver aqui. Gradiente Custom Bar. Beleza? Ativei ela. Agora, eu vou ativar novamente aqui as duas camadas em cima. E vou clicar embaixo em Select. Install Select. Já deu a mensagem aqui que foi adicionada e precisa ser reiniciado o aparelho. Eu não vou reiniciar neste momento. Repare aqui, ó. Quando eu clico aqui em Manager, repare que as camadas foram adicionadas, porém, ainda não estão ativas. Tranquilo? Agora, vamos fazer a instalação aqui do Fermata Auto. Vou fechar aqui o Substratum. Lembrando, pessoal, que as instalações do Fermata Auto e do aplicativo Screen to Auto de espelhamento estão lá no meu grupo do Telegram. Então, eu vou deixar o link aqui para você também na descrição do vídeo, tá? Então, eu já tenho eles baixados aqui na pasta Download. Vou clicar aqui, ó, para fazer a instalação do Fermata Auto 1.8.5. Lembrando, pessoal, que eu estou instalando direto aqui, como eu comentei anteriormente, porque eu tenho root no aparelho, tá? Esse vídeo aqui é para quem tem root no celular. Se você não tem root, você precisa assistir aí o vídeo que é específico para aparelhos que não tem root, tá? Eu já deixei uma imagem aí anterior para você lembrar qual que é os vídeos aí. Então, após a instalação dos aplicativos, nós vamos instalar aqui outro aplicativo chamado TeuWeekr para poder adicionar esses aplicativos aí com permissão de root dentro do nosso Android Auto. Vou clicar agora em abrir. Já vou conceder aqui a permissão. Tranquilo. Agora, eu vou voltar novamente aqui na minha pasta de download. Vou clicar agora aqui para instalar o Fermata Control. Esse control, pessoal, a função dele é passar os vídeos e os áudios pelo controle do volante. Então, na multimídia, você não vai abrir ele. Você só vai abrir o Fermata Auto. Vou clicar em concluir. Vamos instalar agora o aplicativo de espelhamento. Screen to Auto na versão 3.6. Clicamos em instalar. Vamos clicar aqui em abrir. E já vamos conceder aqui as permissões de superusuário e fazer as configurações. Vou clicar aqui em começar. Vou ativar aqui a primeira opção de raiz. A segunda opção aqui. Vou clicar em permitir. Cliquei em voltar. Gravação e configuração do sistema. Permitir também. Desativar a otimização de bateria. Permitir. Habilidades especiais. Vou localizar aqui os serviços instalados. Localizo aqui embaixo o Screen to Auto. Ativo a permissão dele também. Clico em voltar. Venho aqui agora em acesso às notificações. Localizo aqui o Screen to Auto. Ativo também. Acesso à memória. Permitir. E acesso ao telefone. Permitir. Clico agora nessa setinha para confirmar. E ok. Estamos dentro do aplicativo. Agora clico na primeira opção aqui. Configurações de tela. Essa função brilho de tela. Eu gosto de deixar desativado. Aqui essa forçar rotação. Tem que estar em 90 graus. Se não tiver você coloca. As demais funções você mantém como estão. Aqui em voltar. Configurações de restauração de tela. Ele já traz a proporção do teu aparelho. Autorotação tem que estar habilitado. E onde que está zero aqui. Deixe em 90 graus. Aqui as informações de brilho. Pode manter como estão. Clico em voltar. Configurações do iniciar. Vou ativar essa primeira opção. Voltar ao iniciar. As demais informações eu vou manter como estão. Aqui embaixo. Ativo as três opções de widgets. No topo aqui pessoal. Formulários. Vou clicar aqui. E vou selecionar aqui. Alguns aplicativos. Que eu mais utilizo aí. Dentro do aplicativo. De espelhamento. Então eu vou ativar aqui como exemplo. O YouTube. O Google. Vou colocar mais um aqui. Só para a gente testar depois na multimídia. Vamos pegar aqui o aplicativo. Tranquilo. E vou dar um OK. Aqui na opção de fundo. Tem a possibilidade de você baixar aqui. Alguns papéis de parede. Para utilizar no aplicativo de espelhamento. Fez o download aqui. Tem vários papéis de parede. Que você pode escolher aqui. Tranquilo. Vou pegar uma aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Clico em voltar. Agora vou clicar aqui. Configurações do botão de toque. Eu vou diminuir isso aqui para o mínimo. Que é um botão flutuante. Que vai ficar para você utilizar. Quando você abrir um aplicativo. Dentro do Screen to Auto. Vou clicar em voltar. Nessa opção aqui. Outros ajustes. Eu vou habilitar ela aqui pessoal. Aqui mais abaixo. Essa opção aqui. Automático aqui. Tranquilo. Habilitei essa opção. As demais aqui. Você pode manter como estão. Caso você tenha problema. E durante a execução de tela preta. Você pode tentar ativar essa opção aqui. Alternative Touch. E desabilitar essa automática. Aqui embaixo. Eu vou habilitar esse Netflix. Como eu tenho o root no aparelho. Então vai rodar normalmente. Aqui. Mostrar relógio. Eu vou manter ele à direita. As demais informações. Eu vou manter como estão. Aqui em cima no topo. Tem essa opção aqui. Redefinir configurações. Caso você tenha problema. E após utilizar este aplicativo. Com resolução da tela do aparelho. Você clique nessa opção aqui. WebM Size Reset. Que vai resetar as configurações. De tela do seu celular. Vou clicar em voltar. Aqui nessa opção de sobre. Eu vou desabilitar essa opção aqui. Para mostrar notificações de nova versão. Feito isso. O aplicativo já está configurado. E agora. Vamos instalar aqui. O aplicativo. Teu Weaker. Para poder adicionar esses aplicativos. Que acabamos de instalar. Dentro do nosso Android Auto. Pessoal. O link deste aplicativo aqui. Teu Weaker. Também vai estar na descrição do vídeo. A versão atual aí. Essa 4.0.2. Ainda não temos aí uma nova atualização. Então desço aqui até o final. E vou fazer o download aqui. Da versão. Vou clicar aqui. Para fazer o download. E já vamos aqui fazer a instalação. Clicamos em abrir. Instalar. Abrir. Vamos conceder aqui. A permissão de super usuário. Novamente. Vou clicar aqui. Que estou ciente. Vou clicar aqui. Para usar aqui. Experimental. Beleza. Agora aqui pessoal. Vou clicar aqui. Nessa primeira opção. Select apps. A esquerda. Ele vai localizar aqui agora. Os aplicativos. Que nós temos instalados no celular. Eu vou habilitar aqui. A opção. Formata alto. E a versão aqui. Do screen to auto. Habilitei as duas funções. Que acabamos de instalar. Eu vou clicar em voltar. E vou clicar aqui. Nesta opção aqui ao lado. Para fazer o patch dos apps. Quando eu clico nela. Repare que apareceu uma versão lá embaixo. Para reboot no aplicativo. E repare que o botão ficou vermelho. Eu vou clicar novamente. Ele vai estar aplicando agora. O patch no aplicativo. E ele deve ficar na cor amarela. Tranquilo. Agora sim pessoal. Eu vou reiniciar o aparelho. E o aplicativo já vai adicionar dentro do Android Auto. Conforme vamos conferir depois. Pessoal. Reiniciei o aparelho. Agora eu vou entrar aqui nas configurações. E vamos abrir aqui aplicativos. Vamos localizar aqui o Android Auto. E vamos entrar na configuração dele. Vamos descer aqui embaixo. Configurações de notificações do app. Agora vamos clicar aqui em personalizar o acesso rápido. E repare que já apareceu aqui. O formato alto e o formato control. Tranquilo. Eu vou clicar aqui no formato. Eu vou arrastar para cima. O formato control aqui. Eu costumo jogar ele para baixo. Para não confundir. Porque na multimídia você vai utilizar somente o formato alto. O aplicativo aqui. Screen to Auto. Vou segurar apertado. E vou arrastar ele para cima também. Para facilitar aqui a nossa busca depois. Agora vamos fechar aqui o nosso Android Auto. E vamos abrir aqui o formato alto. Para fazermos a configuração. Repare que nessa versão. Os ícones aqui embaixo já ficaram maiores. Facilitando ali as pesquisas. E clicar nos botões. Eu vou clicar aqui na primeira opção. Que é a pastinha. Folders. Vou clicar nesse círculo com mais. Vou clicar aqui em File System. SD Card. Vou selecionar aqui algumas pastas de vídeo. Que eu tenho salvo no meu celular. Adicionei aqui pessoal. Algumas pastas que eu tenho de vídeo. Vou clicar aqui agora. Nessas três barrinhas à direita. Vou clicar aqui em TV. E vou adicionar aqui. Nessa pastinha com círculo redondo. E vou colocar aqui. Um teste aqui de uma lista. Caso você tenha interesse. Procure eu ou o Rogério aí no grupo do Telegram. Vou clicar aqui em confirmar. Do lado do X. Ele vai começar a fazer download. Aqui na notificação da lista M3U. Clicamos em voltar. Ele já adicionou a lista ali. Se nós abrirmos ela. Repare que tem todos aqui. Os canais aqui. E as listas adicionadas. Tá? Depois na multimídia. Nós vamos fazer um teste aí. E ver como que funciona certinho aí. Beleza? Vamos clicar em voltar. Agora vamos clicar aqui pessoal. Nas configurações. Vou clicar aqui nesse monitorzinho. Vou em menu. Vem aqui ó. Em settings. Aqui pessoal. Agora nós temos aquela opção. Que eu te comentei lá. É do... Do comando de voz, né? Então aqui embaixo ó. Tem essa opção. Voice control. Vamos habilitar essa opção aqui. Que está desativada. Vou clicar em permitir. Tá? Vou ativar todas as opções aqui ó. Que estão... É... Desabilitadas. Vou clicar em voltar. Vou clicar agora pessoal. Em video settings. Nessa primeira opção aqui ó. Video escala. É... Confirme aí se está ativada essa opção aqui. Fill screen. Porque essa opção aqui é responsável. É... Por deixar aí os vídeos em tela cheia. Tá? Caso você tenha aí problema aí. Para executar os teus vídeos aí. Em relação a delay. Você vai entrar na opção de áudio aqui ó. E alterar aqui o delay que está padrão de zero. Para mais ou para menos. Tá? As demais informações aqui. Eu vou manter como estão. Agora vamos na multimídia do carro. Testar aí os aplicativos. Pessoal. Acabei de ligar aqui ó. Na multimídia do carro. Então repare que agora nós já temos aqui o nosso papel de parede. Que foi adicionado lá pelo extra né. Temos aqui a barra que foi diminuída. Ficou bem menorzinho o tamanho dela. Beleza? Temos aqui agora uma cor. Tá? É uma pena aí que a gente ainda não está com essa função aqui. Só desse botãozinho aqui ó. Nas versões aí anteriores né. A gente tinha essa função. Mas depois da atualização do Android Auto. Ainda não está sendo possível. Beleza? E tem alguns outros aí de vídeos anteriores. Tá? Dá uma olhadinha no canal aí. Vou abrir aqui o formato alto. E vamos testar aqui o nosso comando de voz. Então eu já tenho as pastas que eu adicionei anteriormente. Vou abrir aqui essa pasta sem direitos autorais. Repare aqui ó. Que para mim fazer funcionar o comando. Eu tenho que dizer exatamente a inicial aí da música tá. Por exemplo essa primeira aqui ó. Abertura Anderson. Então eu vou clicar e segurar em cima dessa flechinha aqui ó. Que ele vai me dar a opção de comando de voz tá. Então olha só. Abertura Anderson. Olha lá. Já reproduziu automaticamente tá. Então isso você vai fazer com todas as funções aí do formato. Aqui ele já começa a reproduzir o próximo vídeo né. Vou clicar aqui agora na tela. Vou subir o menu. Vou entrar aqui no YouTube. Olha só. Mesma coisa pessoal. Se eu pesquisar aqui ó. Agora tem essas três barrinhas né. Então você vai segurar aqui apertado ó. Canal Anderson Borges My Link. Olha lá. Já pesquisa lá o meu canal. Tá? Então isso aí você consegue utilizar para fazer qualquer pesquisa aí no YouTube. Beleza? Então agora vamos testar. Aqui você consegue abrir qualquer vídeo normalmente tá. Vamos pesquisar aqui agora. Vou subir aqui o menu novamente. O navegador. Olha só. Também funciona pessoal. Aqui já tinha aqui uma pesquisa. Se eu pesquisar aqui ó. Abrir e o YouTube. Ele já faz a pesquisa aqui. E já traz aqui para você. Tá? Então você consegue fazer uma pesquisa aí bem tranquilo. Vamos testar aqui a lista agora pessoal. Vou clicar aqui no monitorzinho. Olha lá. Então eu tenho todas as listas aqui ó. Lembrando. Se você tiver interesse aí. Procure eu ou o Rogério lá no grupo do Telegram. Que a gente te passa um teste aí tá. Vou abrir aqui ó. Vou abrir aqui ó. Os canais. Vou abrir aqui em cima ó. Olha lá. Show de bola né. Funcionando certinho aí. Lista top pessoal. Sem travar. Bem legal aí. Beleza? Cliquei aqui em parar. Ele já abre novamente aqui ó. Para você fazer a pesquisa. Tá? Você pode pegar qualquer uma aqui ó. Pegar o infantil aqui. Olha lá. Show de bola né. Então é isso aí. Beleza? Vamos testar aqui agora pessoal. O aplicativo de espelhamento de tela. Vou clicar aqui ó. No aplicativo Screen to Auto. Pessoal. O aplicativo funcionando. Tá bom? Olha aí. Todos os atalhos que nós adicionamos aqui. Os aplicativos que eu tenho aqui instalados no celular. Eu consigo abrir todos eles. Normalmente tá? Lembrando que eu estou mexendo aqui pela tela da multimídia. Pois eu tenho root nesse aparelho. Se você não tem root. Você tem que instalar o vídeo específico. Para ter o modelo aí. Beleza? Eu não vou abrir nenhum aqui pessoal. Porque senão vai parar a gravação aqui. Tá? Já que é um espelhamento de tela. Tá? Então é... Se eu clicar aqui nessa setinha ó. Ele volta aqui para o meu aparelho onde eu estou filmando. Olha lá. Se eu clicar duas vezes aqui com os dois dedos na tela. Ele volta novamente para o menu do aplicativo. Tá? Show de bola né. Arrastando aqui ó. Eu tenho os widgets que nós adicionamos anteriormente. Beleza? Então é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo aí. Deixa aquele like. Compartilha o nosso vídeo com outras pessoas. Tá? Ajuda aí. Divulgar o canal aí. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.